Lheira que nem a torre-se porta-voz, coligação Fon Antônio da Conceição, a foi entregue a carta à audiência para gabinete Presidente da República, terça-semanane e a Palácio Presidencial. Durante a Antônio da Conceição, se remarcaria a audiência ao Presidente da República, mas bem-vindo-se afestado uma crescita, data a atuação do maluco, coligação Fon Ney. Hoje, em coligação, na bem-vindo-me a liderar o José, a presidente da Senhora Té, Mambot Karala Sonana Guzmão, depois de ir a dia 6, Lheu Bah, Maia Sorumalo, o senhor Presidente da República, onde apresenta a coligação, e depois de diálogo Nevema Kalo entre o senhor Presidente da República, o senhor Presidente da coligação, a Amifila, e completa a ONU, requisito o senhor Nevema Kalo, o senhor Presidente da República Russo, Lheu Lheu, ligado à conferência de cada partido político neneano. E também, na rua, quer dizer dia 7 e dia 8, o senhor Nevema Kalo, a conferência, mas hoje, não é? Há uma submetida pela fala e carta, pedido de audiência, o senhor Presidente da República, 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 a coligação, a minha disponibilidade, a sua forma novo governo constitucional neneano. E nós, e a carta, especificamente, o rintemiona, a minha indizita, o senhor Kerala Sonana Guzmão, o primeiro-ministro, o nono governo, quando o senhor Presidente da República sim. Bom, decisão, o senhor Presidente, se é fote, a Ita-la-vela antecipa, saída, mas o senhor Presidente, é a cara que a tu fote, mas bem, na fato, o contexto, e a situação atual, obriga, a tua coligação, tem que ser, mas apresenta, não dar a alternativa, hoje, foi a solução, para o impasse político. Portanto, o objetivo, a finalidade, é a coligação, a liderança, o senhor Presidente da República, hoje, mas confirma, pedido de segunda audiência, ao senhor Presidente da República, e, ao mesmo tempo, confirma, a primeira, o primeiro-ministro, o senhor Presidente da República, mas se pronuncia, hoje, a audiência, portanto, se marca, a audiência, mas a confirmação, da data, do encontro, o neném, e também, o senhor Presidente da República. António Moussa acrescenta, da Unila, e a uma necessidade, para a partir do coligação, a atual conferência, a moto, também, a partir do IDAC, afirma, a ser na posição, o senhor IDAC, na conferência. Lolita Cabral, Teito Livio, GEMEN.